que tá chegando pra mandar o papo reto cara, a gente tem coisa pra falar aqui hoje situação aí de treinador do Flamengo, o Flamengo já conversando pra ter aí o seu novo treinador o Pedro Mengão Melhor tá na área aí, também pedi pra vocês se inscreverem no canal Paparazzo Rodrigo Mengão o Melhor e Pedrão Oficial também Paparazzo 2 que tá sempre aí com conteúdo pra vocês Pedrão, eu vou falar uma parada hein, gostei muito desse título do Sub-20 do Flamengo, né, a gente vai falar sobre isso, sobre treinador sobre uma série de situações aí, Bruno Henrique cara, é também questão aí do Gabigol, vamos ter um outro assunto aí envolvendo o Gabigol pra gente falar né, mas eu acho importante a gente já falando da questão do Landim também qual questão do Landim? saiu no Globo pode falar aqui que eu não tô sabendo tá sabendo mais que eu é, mais ou menos aí que você comentou também que parece que ele tomou o futebol lá do Brás lá, que ele tá tocando ah, sim eu tinha falado que ele ia fazer isso eu não vi que agora o Globo deu essa notícia porque pra mim a notícia é nossa a gente falou essa notícia aqui né, inclusive aquele dia que eu conversei com ele lembra o dia que eu conversei com o Landim? eu falei ele disse que ele estaria mais presente que o olho do Dono é que engorda o gado que ele estaria mais presente no futebol do Flamengo então, o Landim literalmente tomou o futebol do Brás né, e contra a vontade do Brás e também que o Brás não queria a contratação do Alexandre Matos então o Landim nesse primeiro momento faz o que? toma esse lugar aí já que o Brás não quer que venha um executivo né, lembrando que o Flamengo já cogitou Leonardo Alexandre Matos outros nomes aí e aí, o que você acha disso? ele está repetindo uma situação que que foi justamente a derrocada do do Bandeira de Melo que estava o Bandeira tinha uma uma administração fantástica mas quando ele quis se meter no futebol foi a derrocada dele tanto é que depois ele teve que contratar o Lomba né pra substituí-lo e não deu certo o Bandeira acumulando presidência e vice de futebol lembra disso? é o eu acho que pode ser de repente não sei né uma situação um pouco diferente porque naquele caso o Flávio Godinho que era o vice de futebol ele saiu né ele saiu do clube teve problemas na vida pessoal dele saiu do clube e ele vai manter o Marcos Braz como você mesmo disse mas deve ficar mais atento né mais presente ali cobrando mais o dia a dia do futebol do Flamengo mas não é tão diferente não hein Pedro a verdade teve um problema do Braz com o elenco e é como se o Braz tivesse saído daquela posição ali de condução do elenco isso agora cara a questão do Bandeira pegou muito mal ele geriu mal a questão do futebol porque ele meio que lembra as matérias que saiu na época ele meio que passava a mão na cabeça dos jogadores o Flamengo perdia ele dava declarações assim desconexas da realidade e aí também teve aquela situação de protegido que até o Landin cita lá na entrevista que ele dá na Fox antes dele vir mas daí que fugiu o nome Banana né daí que fugiu Banana isso aí isso entoou isso aí na na imprensa né o Mauro César criou aquele jargão o Flamengo o modo Banana lembra teve essa situação aí também é cara tem que ver como é que o Landin vai ser né cara se ele vai ser o cara que ele vai cobrar ou se ele vai ter a mesma atitude que o Bandeira teve naquela oportunidade em relação ao futebol agora já teve um vídeo aí da Flá TV que eu não gostei muito da atitude do presidente do Flamengo foi aquele jogo contra o Grêmio que o Flamengo jogou mal venceu mesmo assim graças ao pênalti e ele disse que o time jogou muito bem coisa e tal sendo que não era verdade né vamos ver qual vai ser a atitude dele agora eu acho que nesse momento de crise ele tá certo cara ele tem que estar em cima ele tem que estar tem que ir no ninho do rujo mesmo é claro que ele já tem o Marcos Braz pra tratar desses assuntos mas como o Braz não tá dando conta do recado teve esse se entrever o Braz Gabriel que tirou um pouco a moral do Braz com o grupo que o Gabriel naturalmente é um dos líderes e ele vai ter que tentar salvar a temporada e aí pra próxima temporada vamos ver né se ele traz aí o tal executivo se ele resolve não trazer de fato é que conversa teve né Gabriel teve e mais uma vez a gente hoje teve aí veículos grandes como o Globo Esporte nos dando crédito na questão aí do Wesley que a gente falou no dia 15 de agosto cara quase um mês que o Wesley tinha interesse do Brighton da Inglaterra do próprio Barcelona que tinha procurado de novo já naquele momento e a gente tinha falado de outros clubes também europeus e ingleses que também queriam o Wesley tá então a gente é importante a gente tá vendo aí que não é só a informação de Bruno Henrique lá um dia antes do jogo contra o Olimpia eu lembro você tava lá no centro de treinamento da Comebol exatamente exatamente tristeza né é só passar pra galera que vai ter a festa da torcida já arrecadou mais de 70 mil reais né eu fiz aquela eu ajudei a galera a divulgar quando ainda não tinha quase nada aí eu peguei e joguei milzão lá divulguei aí começou cara começou uma explosão né pra você ver como a gente tem que ter noção tem que ter noção da importância nossa de chegar nas pessoas que pô não foi só porque eu ajudei sabe eu acho que pô o fato de eu ter colocado ter mostrado que eu coloquei passou credibilidade e aí meu irmão o negócio explodiu de um jeito um jeito absurdo o Rector Hugo ajudou Ayrton Lucas ajudou pô a gente teve aí também uma galera ajudando vários vários youtubers já a galera você ajudou também né não já ajudei já fiz minha parte lá e o João Merson também dando uma ideia que o João Merson fez uma live cara na 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 Twitch né que é outra plataforma e ele 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 ia indo no perfil dos famosos cara aí pô vamos invadir a live de fulano lá sabe esses streamers que faz live jogando aí o cara torce pro Flamengo não vamos lá pedir foram lá na live do Cerol que é um jogador que tem de de Free Fire aí o cara foi do dois mil aí foram na live do do Cerolano aí quinhentos mil quinhentos 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 mil aí parece que o MC Baneirinho do sete mil o Borges que é cantor do quatro mil é cara e já tá essa loucura aí já deve ter ultrapassado né a marca dos setenta mil vi setenta mil horas de tarde e certamente vai ser uma das maiores arrecadações de todos os tempos que uma torcida de clube já conseguiu a torcida do Flamengo né Gabriel a diretoria dificulta muito né com essa situação dos ingressos caros e a torcida do Flamengo dá a resposta altura aí com essa festa espetacular que eles estão promovendo aí é o próximo dia dezessete que vai fazer a diferença pro time em campo gostei gostei dessa chamada aí a maior festa de todos os tempos é é que loucura né já tá acontecendo no dia no pré-jogo amanhã no dia do jogo pô tá doido cara eu fico feliz sabe da gente poder fazer a diferença de poder ajudar o clube sabe pô você vê que que vai ter ali uma festa algo pra ajudar o Flamengo né um novo inferno vamos dizer assim né outra coisa pra gente falar é com relação aí também a questão de a gente vai falar de treinador só queria passar essa questão desse fato curioso aí que o Flamengo venceu todos os jogos que o Gabi começou como reserva na temporada e aí Pedrão todos os jogos tá que o Gabigol não foi titular é que começou no banco o Flamengo é venceu olha só foi a primeira vitória na Taça Guanabara sobre uma goleada sobre o Novo Iguaçu vitória que aconteceu também contra o Vasco né é no Carioca terceiro resultado foi contra o Alcas pela Libertadores e a vitória contra o Botafogo quatro jogos que ele começou no banco o Flamengo ganhou os quatro é cara é assim não vamos depreciar o Gabigol né mas é uma coincidência engraçada né sim sim eu vi essa matéria aí também cara é é uma coincidência acredito eu é não significa que sempre que pôr o Gabigol no banco o Flamengo vai ganhar só que eu acho que é algo para ser refletido pelo próprio Gabriel também e ver que ele de fato precisa melhorar né precisa melhorar é a finalização precisa melhorar a questão não é que ele esteja gordo mas eu enxergo ele meio pesado não sei se ele ganhou mais massa muscular ele não tem mais aquelas arrancadas que ele tinha sabe há um ano dois anos atrás né a gente vê por aí vários vídeos circulando das arrancadas que ele dava hoje em dia ele não dá mais não sei porquê acho que ele precisa rever isso aí e o Pedro naturalmente tem que ganhar mais oportunidades cara tem que ganhar mais oportunidades porque no meu entendimento ele fez um bom jogo contra o Botafogo e foi bem mais participativo do jogo do que o Gabigol agora essa é algo sintomático vamos botar assim eu acho que essa informação é algo sintomático que o Gabriel precisa rever é eu concordo né é é uma situação que não acho que a gente pode usar isso como exemplo não quer dizer que ele sempre que não jogar o Flamengo vai vencer mas é algo para se avaliar né a gente tem aqui também essa essa notícia né que saiu que o Flamengo já conversa aí jornal o dia trazendo o Flamengo já conversa sobre treinador para 2024 e tem nome de consenso né que o Landim deve se reunir com um candidato a treinador do Flamengo nas próximas semanas cara eu acho ruim essa matéria porque a gente ou demite o Túlio Sampaoli né é você tá com o treinador ali ainda o cara vai se reunir nas próximas semanas é é meio complicado essa matéria né é meio complicado você dizer que o o presidente vai se reunir e ainda tendo o o Sampaoli como técnico eu não tô criticando o jornalista não tá falando que é complicado se o Landim realmente fizer isso tá eu acho que alguma hora porque se isso acontecer sempre vaza o Pedro sempre vaza ah o cara teve reunião lá e aí meu irmão é uma situação da época do Abel vazou lembra que o Abel era o técnico e os caras já estavam ali engatilhando o João Jesus isso acontece no futebol né gente ninguém é assim como acontece do próprio técnico também tá num clube fechar com outro clube que nem o Jorge Jesus fez com o Flamengo por exemplo ele não falou nada pra diretoria do Flamengo o Landim deu entrevista eu adoro o Jorge Jesus tá mas o Landim deu entrevista um dia antes do Jorge Jesus ir embora pra Portugal dizendo que segunda-feira é treino lembra e aí chegou na segunda-feira o Jorge Jesus tava indo embora do Flamengo então isso aí acontece pros dois lados do lado técnico do lado da diretoria é não sei se se isso aí vai se confirmar acho que vai depender muito do resultado da final da Copa do Brasil e cara o clima é aquele de sempre vamos dizer também que o clima agora é mil maravilhas porque o Flamengo venceu no Botafogo mas acredito que isso vai estar bem condicionado ao resultado da final da Copa do Brasil não é que vai salvar a temporada do Flamengo mas dá um dá um um ânimo a mais quem sabe pro Landim pensar em continuar com o Sampaoli o que eu não acho tão legal porque acho que passou Gabriel essa questão Sampaoli Flamengo saiu das quatro linhas foi pro campo do relacionamento e quando vai pro campo do relacionamento acho que fica bem complicado por mais que o Flamengo faça uma renovação profunda no elenco vai ficar um outro jogador ali com ruído de comunicação e o próprio Sampaoli em outros trabalhos já se mostrou um cara que não sabe lidar com essa questão de gestão do grupo não é só o time do Flamengo que é difícil de lidar não é difícil é difícil mas o Sampaoli também não se ajuda isso aí acho que é um fato só ver os últimos trabalhos do técnico então acho que a permanência do Sampaoli está condicionada sim a final da Copa do Brasil mas acredito que de repente pode até vencer e sair do mesmo jeito por conta dessa questão do relacionamento mas o que eu estava falando é o seguinte eu acho de qualquer forma que se isso vaza vai dar uma M do cacete né é vai ser mais um mais um mais um problema mais um problema para você fazer aquela gestão de crise mas aí o Landinho vai negar se perguntar para ele vai negar não se perguntar para ele ele vai negar né mesmo ainda tendo uma final de Copa do Brasil aqui a matéria só vou botar para vocês aqui a matéria do jornal o dia não somos nós que estamos falando criando crise tá matéria até do Fabrício Lopes lá no jornal o dia a diretoria rubro-negra já tem conversas avançadas sobre o nome que assumirá o cargo de treinador do Flamengo para 2024 a ideia é ter alguém já ao término da temporada para participar ativamente do planejamento do próximo ano apesar do Conselho do Futebol também dar sua opinião no assunto dessa vez Rodolfo Landinho e Marcos Braz terão as últimas palavras na contratação treinador mas o Landinho já teve a última palavra foi ele que escolheu o São Paulo dois nomes ganham destaque na preferência são eles que a gente já estava já estava sabendo são os nomes que a gente já vinha falando Carlos Carvalhal né técnico português de 57 anos vencedor em 2008 da Taça da Liga de Portugal e 2021 da Taça de Portugal foi recomendado foi recomendado por Jorge Jesus quando saiu do Flamengo por ter semelhanças na forma de trabalho tá e o Tite treinador brasileiro também o brasileiro é o Tite e o português é o Carvalhal são os dois nomes campeão mundial de clubes com o Corinthians e tudo mais então esses dois nomes aí que são os mais indicados para assumirem o Flamengo tá então o Tite eu tinha falado que eu não gosto mas que poderia salvar esse relacionamento com o grupo ali também ele faz essa gestão muito bem sabe Pedro então eu acho que pro Tite se for brasileiro talvez o Tite mesmo eu não gostando dele ele pode conseguir salvar alguma coisa nesse grupo do Flamengo aí que se perdeu muito nessa temporada e o Carvalhal eu realmente não vou saber opinar se eu acho que pode dar certo eu tô com um pouco de receio não é medo não receio dos trabalhos desses portugueses e tudo mais eu acho que a gente fica sem saber se vai dar certo ou não cara eu de verdade eu não sei o que pensar não o Carvalhal olha sinceramente não é atrás do Carvalhal não eu sou bem sincero eu nunca vi um jogo eu nunca sentei no sofá pra assistir um jogo do Carvalhal como técnico tá só que cara a gente não tem olha depois tirando o Jorge Jesus a gente não tem boas experiências com técnicos portugueses né acho que estrangeiro no geral se a gente colocar tirando o Jorge Jesus a gente não tem boas experiências os que deram certo pós-Jorge Jesus mesmo que por um determinado tempo foram brasileiros foi o Rogério Sene que foi campeão brasileiro e também o Dorival foram os caras que conquistaram coisas no Flamengo pós-Jorge Jesus então cara eu sinceramente também não curto muito o Tite porque ele é um cara que não tem o estilo do DNA ofensivo do Flamengo de ir pra frente ele é um pouco mais pragmático ele monta boas defesas e coisa e tal mas é um cara que sabe gerir bem o grupo os trabalhos recentes dele mostram isso é diferente do São Paulo e como o time do Flamengo é tão bom se você gerir bem esse elenco de repente encaixando ele ali dê certo ou não mas eu acho que a opção seria caseira mesmo a não ser que os árabes demitem lá o Jorge Jesus do nada e aí tenta de novo trazer o velhinho fora isso não é melhor trazer o Liscador traz o Liscador só a gente torcer contra o Al-Ilau torcer com o Al-Ilau perder tudo aí mesmo pra gente pressionar de novo pra trazer o velhinho com esse timar ser difícil o Flamengo tem que começar a pensar já no Mundial de 25 tem que começar a se preparar a preparar um bom time reformular pro Mundial de 2025 vai ser muito difícil quase impossível né mano quase impossível Pedrão é isso convidar a galera a se inscrever nos nossos canais